Pelo silêncio E de mãos dadas na solidão noturna Lutareis, meu amor Pela infância que fomos Pelo jardim escondido que não teve o nosso amor Pelo pão que nos recusam Pela liberdade sem fronteiras Pelas manhãs de sol sem mácula degrada Lutaremos, meu amor Pela dádiva mútua Da nossa carne mártir Pela alegria em teu sorriso claro Pelo teu sonho imaterial Pela cidade escravizada Pela doçura de um beijo à despedida Lutaremos, meu amor Pelos meninos tristes suburbano Contra o peso da angústia, contra o medo Contra a seta do fogo traiçoeira Cravado em nosso doce coração aberto Lutaremos, meu amor Na aparência sozinho Multidão, na verdade Lutaremos, meu amor Lutaremos, meu amor Lutaremos, meu amor Lutaremos, meu amor Lutaremos, meu amor